Eu sou Maria Dilma, moro em São Paulo, sou representante da Campanha dos Devotos e eu quero declarar meu amor à Nossa Senhora, mandando cada mês pelo menos um devoto para concluir as obras da Casa da Mãe. Amo Maria, amo muito esse trabalho e quero que todas as pessoas façam parte dessa belíssima campanha. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós! Meu nome é Romulo Antônio Ferraz Ruas. Eu falo aqui da cidade de Contagem, Minas Gerais. Eu me sinto muito à vontade em falar da Mãe Aparecida, pois nos momentos de maior aflição, de maior necessidade, ela sempre me atendeu em meus clamores. Eu me sinto muito honrado em participar da Campanha dos Devotos. É muito gratificante poder retribuir à Mãe Aparecida um pouco do que ela me deu, do que ela me atendeu. Muito obrigado, Mãe! Viemos aqui mais uma vez no Santuário da Mãezinha Aparecida para poder agradecer. Somos devotos da Mãezinha e temos muitos que agradecer por muitas graças alcançadas na nossa vida. Viemos declarar o nosso amor pela Mãezinha neste ano por tudo que ela já nos concedeu. Mãezinha, a Senhora cuida das famílias e hoje eu venho pedir por cada pai de família, Mãe, que a Senhora cuida. Como a Senhora está falando, em Boda de Cananda, Galiléia, a Senhora intercedeu. Hoje, Mãe, vem interceder, Mãezinha, por cada família que está precisando da Senhora. Que Nossa Senhora cuida de todas as famílias do mundo inteiro. Muito obrigada, Mãe! Mãezinha, a Senhora cuida de todas as famílias do mundo inteiro.